Ter um food truck, eu acho que é uma tendência gastronômica bem legal. Rodamos por São Paulo, rodamos pelo interior e atualmente estamos em São Vicente. Cozinha sob pressão. Homem bravo. Pratos dos participantes, alguns com certeza deixaram muito a desejar na verdade. Não tem molho. E é só pra mim? Ou pra uma família inteira vir comer isso aqui? Eu preciso que você me diga qual é o pior prato da sua equipe. Já que sou eu. Cada um tem uma opinião, respeita a opinião dele. Concordar? Vocês foram os piores na primeira prova. Mas eu vou dar uma chance pra vocês. Estão sentindo algum cheiro? Azeite. Azeite, óleo. Leite. Por que você tá aqui participando do Cozinha sob Pressão? Porque na verdade eu tenho um food truck. Você faz no food truck esse yakisoba que você serviu aqui? Na verdade lá eu tenho o macarrão que eu utilizo, tenho as panelas apropriadas e o fogo apropriado. Porque a gente tem que se virar normalmente em situações muito adversas e a gente não sai com a desculpa de que a desculpa é a panela e o equipamento. Não sai fora do esquadro, ficou aguado. Distress of Elano. Na real, não sei. Massa é uma coisa que eu não mexo, muito raramente eu mexo. Vai quebrar isso aí e vai te encher o saco. Quebrar quebrou. Mas pode acontecer aí pra rua. Tipo, o termo é uma coisa que eu não tenho. Vamos no tudo ou nada. Primeiro já foi um deus zacuda. Até aí eu já tava tremendo por dentro, mas tinha uma manhã firme, né? Fabrício. O seu primeiro prato foi um desastre. O teu nhoque não tá ruim. Você foi o único a usar o molho que eu uso e que eu deixei pronto pra vocês na bancada. Manoela. Você vai pra casa. Todo mundo tava achando que eu não voltaria. Vamos que vamos. Eu tive uma dificuldade básica no liquidificador que não ligava de jeito nenhum. Não tá ligando, Fabrício? Não. Não sei porque também. Não é esse ponto. Caroline. E Fabrício. Participante forte aí, enfim, bonita, olhos azuis. Um gênio forte também. Igual a ele. Os dois tem gênio. Picante. Isso aqui é um sol? Sim. Foi proposital? Foi. Bonitinho. Você tem filho? Não. Quando você tiver, faz isso pra ele. Sim, chefe. Decoração infantil. Empate. Eu concordo, empate não. Nenhum dos dois vai ganhar ponta. Respeito a opinião do chefe. Ele é o chefe. Eu sou só um concorrente. Forte. Mas concorrente. Quem ganhou? Foi a equipe masculina. Resolta, DJ! É, agora a vitória do time azul. Nós vamos comemorar, né? Fazer uma degustação. Eu posso botar uma cervejinha aí? Resolta, DJ! Resolta, DJ! Resolta, DJ! Meninas, vou levar pra vocês uma cerveja maravilhosa sem álcool. Quente. Quente. Que é o que vocês merecem. Tem uma pessoa que fica sempre provocando, que quer deixar aquela tensãozinha na gente. Se colocar maçã na boca desse aqui, eu asso. A equipe tá unida, mas tá tirando algumas pessoas de campo. A famosa panela, né? Já era esperada. Ô, Júnior! Eu também? Mas eu não vou no banheiro. Ô, Júnior! Não, Júnior! Eu senti que o pessoal tá bem recuado pra mim. Isolado. Brinca e tal, mas bem isolado. Pode ir. Pode abrir o restaurante. Foi uma pauleira. Foi uma pauleira total. Ô, Ronaldo, por que você tá ajudando o Fabrício? Ah, desculpa, chefe. É? É... O Fabrício tava com uma dificuldade na voz, não tava conseguindo falar, nem se comunicar. O Fabrício não consegue fazer só isso. Só botar cenourinha, botar cuscuz, só isso ele tem que fazer. Tem que ajudar. Parece que eles tiveram alguns erros, mas... Cada um sabe o seu erro. Cada equipe, uma pessoa pra ser eliminada. E aí, galera? Eu indico o Fabrício. Pela dinâmica dele, por ficar sempre se negativando, negativando, negativando. Ele fala muito tempo que ele quer sair. Fico com o pé atrás, saber se pra frente, quando o bicho pegar... Se aguenta. A equipe inteira, como já era esperado, se virou contra mim novamente. Seis contra um. Não, não é seis contra um, acho que é opinião de todo mundo. Seis contra um, bicho? Não é seis contra um. Essa não tem defesa. Aceitei, só. Vocês chegaram a alguma conclusão de quem vai ser indicado? Sim, chefe. Quem é? É o Fabrício. Fabrício, dois passos aqui na frente. Fizeram o complô, com certeza. Já vêm fazendo. Por que vocês escolheram o Fabrício? Ele não tá querendo participar muito do jogo. Toda vez, toda prova que tem, ele já fala aquele que vai embora. Era esperado que eles irem fazer isso. Já desde o primeiro programa, já estão fazendo. Eu vou pedir pra você indicar uma pessoa do seu grupo que você acha que foi pior que você pra estar aí do seu lado. Marcel. O Marcel? Ele me indicou e eu comecei a dar risada. Vamos, vou de novo, né? Só que dessa vez eu não vou ficar olhando minha receita de nhoque pra ele copiar. Dê um pouquinho de oliva aí. Dê um pouquinho de oliva aí. Marcel, você concorda? Não. Não concorda? Não concordo. Cara, eu não sei dizer. Eu acho que é um problema pessoal dele mesmo. Chamei mesmo. Não tenho medo de falar chamei mesmo. Foi pessoal. Você tem ideia de que colocar uma pessoa que foi melhor do que você pode ter sido o teu filho, né? Vou te dar mais uma chance de você pensar do teu time quem foi pior do que você. E não foi o Marcelo. Foi o Chico. Quem? Francisco. Francisco. Marcelo, por favor. Por que o Francisco? Não deu conta do macarrão. Fabrício. Você quer sair? Não importa, senhor. Não? Porque não é o que teus amigos estão falando. Eu sei. Eu acho que hoje você tinha uma função de fazer o acompanhamento do segundo prato. Você executou ela bem. Volta pra lá e tenta resolver seus problemas de relacionamento. O pessoal fala que eu não vou aguentar até o final. Quem é eles pra falar? Marcelo. Desculpa. Não. Vou pegar sua mão. Eu acho que ele não tem uma atitude digna. Eu não aceito isso. Francisco. É você quem sai. Eu cozinho a sua pressão. Acho que a gente pede uma peça muito importante, né? No nosso time. E a gente fica com uma outra defeituosa. Você vai chegar nos 12 próximos? Eu vou chegar nos 12 próximos. Pô, não tem medo. Antes mesmo do anúncio de uma nova prova, a união do time azul está completamente abalada. Não pergulou. Ele foi ridículo. Relaxa. Ele foi ridículo. Ele também tá guardado. Relaxa. Ridículo. Ele também tá guardado. O meu tá guardado? Você vai ficar ameaçando? Ué, você falou que vai tocar... Fabrício, comece pelo molho, cara. É? Pode ser. Na verdade, a carne que eu gostaria mesmo de trabalhar seria a picanha. E eu acabei pegando o coração da alcatra. O Fabrício me corta a carne, cara. Vê que tá crua? Pô, mano. Dá uma selada nela, né, cara? Isso é experiência. Ele não sabe. Ele não acha que ele não conhece o que é uma cozinha de restaurante, né? O Fabrício eu judei bastante hoje. Você tava bem perdido. Isso aqui é bem passado, né? Não. O meu é o pólo. Não tô habituado. Não é uma coisa que eu utilizo. Forno combinado. Eu tô excluído? Eu não tenho mãozinha? Eu acho que tá mal passado. Só que acho que ele não entendeu o jeito que eu falei. E ele acabou fazendo mal passado. Não tem erro, cara. Ele conseguiu errar. Ó, um negativo meu aí, viu? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Cada dupla correu contra o tempo para entregar suas carnes no ponto certo. Preciso falar alguma coisa? Pedir ao ponto? Esse bloco tamo junto. Curto e grosso e eu sabia que ele ia ser com toda a razão dele. Foi na ideia do pessoal que acabei me ferrando, né? Me ferrando a equipe. Não saber fazer uma cara, né? O ponto é absurdo. É... Pra rever muitos conceitos aí. Vitória da equipe vermelha. É... Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Caca. Eu respeito muito as pessoas, né? Se colocar a maçã na boca desse aqui eu asso. Ah, com certeza vai fazer isso. Tu falou que vai tocar fogo no meu trailer. Cala, cala, cala. Cala, cala. Terminado isso, os meninos vão limpar as duas cozinhas. Ok. Limpar a cozinha, limpar fogão é bom. Faz bem pra saúde. Relaxa a galera. Olha, mano, eu vou bater nele hoje. O Fabrício, ele não faz nada, né? Ele não lava a louça. Vem você ficar aí enrolando e lavando bancadinha e nós aqui se lascando. Vem. Vem. Podia ter desligado o fogo ali pra mim, lavando louça ali e o cara falar... Tá queimando. Tá queimando. O Fabrício eu não converso mais e não ajudo em nada, né? Marcelo, você alagou lá, coitado. Ele tá ilhado, mano. Por favor, não dirija mais a palavra minha. Eu não tenho mais o que conversar com você. Surgem as primeiras dúvidas. Na Cozinha Azul, o clima entre os participantes começa a ficar tenso. Tá tenso. Tenso. Tá legal, não? Hoje é dia, viu, bicho? Hoje é dia. Relaxa, respira fundo. Vambora. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Tem que fazer do jeito deles. Chefe, eu posso usar isso? Botando as panquecas? Você já deveria ter começado. Só que isso aí é pequeno. Você vai colar uma panqueca na outra. Ele não vai conseguir fazer isso daí. Ele não tem preparo pra isso daí. Agora você vai ficar fazendo a sua produção e a dele? Você vai? Eu... Você já ouviu depois? Cara, mas a produção deles. Senão a gente vai ficar carregando nas costas, não dá, cara. É só seguir a receita. É só pesar as coisas direito. Não vai lá e faz, porra. Não, tá na sua mão. Já não tem muita coisa pra fazer. Você vai ficar... Muito cheio de falar. Muito cheio de falar. Faz aí que fica de boa. Eu não aguento mais olhar pra cara do Marcel. Ouvir ele mandando dentro da cozinha. Ele não é pro *** lá dentro. Fala, Fabrício. Limpa aqui, ó. Olha a sua praça aqui. Essas gotas de curva. Tô começando. Ao invés de você deixar aí. Tem um cara limpando já. Limpa aqui você que é mais fácil. Ao invés de ficar cornetando, limpa você. Fogão suja aqui, ó. Limpa aqui, ó. Você tem que limpar aqui. Meu, quem é ele pra falar alguma coisa? Pega a bucha e limpa. Vem mandar os outros. Bicho, pra mim o do jogo já deu. Fabrício, não, vem pra cá, cara. Vem pra cá, cara. Não, a gente é um time agora. Esquece o que aconteceu. Eu sou mais do time. Esquece o que aconteceu. Vem aqui e vamos conversar, cara. Vai nadar e você vai atrasar todo mundo, cara. Vem aqui, senta aqui, escuta o que tem que fazer. Você não dirige a palavra mais pra mim. Beleza? Aqui é o time. Beleza? Vocês não entenderam? Eu não vou fazer o serviço. Agora tá claro? Por quê, mano? Porque eu tô saindo dessa p***, desse programa. Mas por quê? Porque eu quero. Hoje tem a possibilidade de saída. O que vai sair é destino. Destino tá pré-determinado e vamos lá. Boa noite. Nós vamos começar mais um serviço do nosso restaurante. Quem for ser garçom e garçonete pode sair pra trocar de roupa, ok? Chefe, um minuto, por favor. O que você quer? Vai falar comigo? Eu gostaria. Só comigo? Só com você. Vocês me dão licença um minutinho, por favor. Vamos lá. Vamos logo que a gente já vai começar o serviço também atrasado, né? Chefe, eu tô pedindo a demissão a partir de agora. Como é que você pedindo a demissão? Tô saindo do programa a partir de agora. Desculpa. Fabrício. Vem aqui, por favor. Desculpa, chefe. O que que aconteceu? Ah, passou do limite. O que que passou do limite? Eu não tô me aguentando. Eu não tô acertando prato. A gente erra todos os dias. O importante é sempre tentar acertar. Mas pra mim já deu, chefe. Pra mim já deu. Já deu. Tá, ó. Pra mim já deu. Tô fora. Pedi pra sair. Como assim pediu pra sair, bicho? Que letra que vocês não entenderam? Pedir para sair. Tô no meu limite. Tô esgotado. Tô... Tô no meu limite. Eu não tenho força pra continuar, chefe. Eu vou acabar perdendo o pouco que eu tenho. Eu tô no meu limite. Algumas pessoas, inclusive o Marcel, uma delas, não dá. Não tem condição. Peço desculpa, agradeço. Mas infelizmente não dá. Eu vou ter que chamar todo mundo de volta aqui pra essa cozinha. E aí vou comunicar eles da sua decisão. Ok. Ok? Só um minuto, a gente vai esperar eles. Pode vir aqui, por favor. Não tô acertando o prato, não tô legal. Minhas costas tá travando. E mais esse babá aqui enchendo o sal. Pra mim já era. Senhores, como vocês podem perceber, eu tô aqui na minha mão com a doma do Fabrício. Ele pediu pra sair. E eu queria saber, Fabrício, você tem alguma coisa pra falar com seus colegas? Quebra tudo aí. Só não quebra aquele lá. O resto quebra. Aquele lá quem? Marcel. Vocês são parceiras. Moram aqui. Os quatro também. Vocês tem alguma coisa pra dizer pra ele? Não, tenho uma boa sorte pra você. E que você se torna uma pessoa melhor do que você é hoje. Ok. Termina o serviço com a gente, cara. Vamos arranjar no serviço. Mostra aí que você sabe fazer. Sai de cabeça erguida, Fabrício. Pelo menos faz o serviço e sai de cabeça erguida, mãe. Ele fazer isso aí não é certo. Mas se é o que ele quer, tudo bem. Não quero fazer nada. Eu quero ir embora. Curto e grosso. Quero ir embora. Fabrício. Pode sair então. Até mais. Boa sorte. Parabéns pra você. Eu acho que ele é um bundão. Não tava aqui brincando. Muita falaçãozinha pra mim deu. Quero ver o Marcel rebolar agora sozinho. É o próximo a sair. É o próximo a sair. Bonita. Olhos azuis. Por favor de river. Vamos aprender de berada. Isso não está chegando em r指しゃ. O que é isso? P kalian chegar exercício a partir de um pouco mais prejudita você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho